Uma mãe, moradora de Cascavel, veio até a cidade de Londrina. Ela está à procura do filho dela que desapareceu. Esse rapaz estava preso e saiu da cadeia recentemente. E desde então, não voltou mais pra casa. Hagler Ribeiro dos Santos, de 20 anos, está desaparecido. A família veio de Cascavel à procura do jovem. Eu tô aqui desde terça, até quem tá apoiando a gente é a POP, a polícia ali, né, que a gente posou lá essa noite. E a gente tá sem condições de ficar muito dia aqui, né. Eu também tenho meus filhos, que deixei lá. Hagler teria saído da casa de custódia de Londrina no último dia 23 e teria que retornar pra cidade de origem, mas nunca chegou lá. Ele foi liberado da casa de custódia. Aí era pra ele ter ido na rodoviária, que a gente ia comprar uma passagem pra ele. Só que ele não foi, daí ele ficou perdido na rua. Se você viu esse jovem, ligue pra família ou pra polícia. Eu quero achar pra ele ir embora, tem que internar, porque tem problema psiquiátrico, né. Ele tá bem, diz que tá bem louco, fora da casinha mesmo, tá. Ele tá precisando de ajuda. Qual que é o telefone pra contar, se alguém tiver informações aí sobre o Hagler? É 041 45 99 68 28 52. Então, pessoal, se você tem qualquer informação a respeito desse jovem, entre em contato com a polícia o mais rápido possível, tá. De informações urgentes aí que os familiares estão aqui em Londrina sem saber o que fazer. Imagina só o desespero desses familiares, né. E aí E aí